E aí, tá com saudade dos seus amigos e familiares? Então se liga que eu vou te ensinar a fazer uma videochamada pelo WhatsApp. É de graça, você pode conversar com até três pessoas ao mesmo tempo e não precisa instalar nenhum outro aplicativo. Vem comigo! No WhatsApp, escolha um contato para começar. Depois, clique no ícone de chamada de vídeo, que fica aqui no canto superior da tela. Daí, você clica nesse botão de adicionar pessoas, escolhe os contatos e inclui na chamada. Pronto! Você consegue colocar até três pessoas numa mesma conversa. E aí, galera! Outra forma é começar com algum grupo. Você abre um grupo e clica no botão iniciar chamada, que também fica ali no topo. Daí, você escolhe os contatos desejados e seleciona a opção chamada de vídeo. Pronto! Agora é só começar a conversar. Mas então, ó, se liga nessas dicas. Pra começar, o áudio. Pra garantir que tá todo mundo te ouvindo bem, desliga o volume da televisão. Desliga também o rádio. Ou qualquer outro aparelho que faça barulho por aí. Ah, e usar um fone com microfone também pode ajudar muito a fazer as pessoas te ouvirem melhor, tá? E quando você não estiver falando, use esse botãozinho aqui de mutar pra desligar o seu microfone. Evite ficar com o telefone muito perto do seu rosto. E evite lugares escuros. Abra as janelas ou ligue a luz. E principalmente, fique confortável durante a conversa. Se conseguir... Apoie o celular em algum lugar pra ficar com as mãos livres e conversar mais tranquilamente. É isso, galera! Uhul! Valeu, viu? Tchau, tchau! Isso é poder. Lazer. Cultura. Diversidade. Aprendizado. Bem-estar. Diversão. Protagonismo. Economia. Com pausa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!